Barrio, deixa que eu topo no chão, deixa que eu topo no chão Bato que tá cundido é um saco Batendo na tua bunda, batendo na tua bunda Bumbá, 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 olha como ela vem Boteces, tá botando pode Bato que tá cundido é um saco Olha, olha como ela vem Bate porra em pé Ele tá me questionado, olha como ela vem Bala essa buceta, buceta, buceta Olha, olha como ela vem Caralho, eu gosto muito Abre a perna, o Magui tá chegando Abre a perna, o Magui tá chegando Querida, então mulher Que caralho, boy Pô, 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 pô Do jeito, do jeito, do jeito Pra botar que eu posso Então mulher Abre a perna, o Magui tá chegando Desce com a mão no chão Bate e empurra, até é o saco Abre a perna, o Magui tá chegando Balança a buceta, buceta, buceta Te prepara, mulher Abre a perna, o Magui tá chegando Ei, gostinho Ai, eu tô passando mal Eu tô passando mal As gostinho aqui do palha e as palmosas quebra pal Tô passando mal Eu tô passando mal Tô passando mal Eu tô passando Não é, o Guilhão, você tá remontado E aí, Guzim 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 Vai, 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 DJ Nadinho Vai, vai, DJ Nadinho Mas se foi a época que Paris era a cidade do ar Estude Paris, só putaria